Cidadão brasileiro e cidadã brasileira, o pessoal está ali enchendo os balões, tem bastante balão enchendo, só que eu acabei de presenciar o negócio aqui, depois falam que a gente inventa, olha o que está sendo distribuído aqui, para vocês verem, está sendo distribuído, um pãozinho com, não sei se tem mortadela, não sei se dessa vez o PT colocou mortadela, na posse fraudulenta de Dilma Rousseff, mas botaram um suquinho, tiraram a dolly e botaram um suquinho, é isso que eles estão distribuindo para as pessoas, entendeu? para todo mundo, distribuição, pãozinho, não sei o que tem dentro e um suquinho, o povo que sobrevive de pãozinho e suquinho, mas estamos aí, vamos logo mais, já faço outro vídeo aí, e vamos acompanhando, vou dar um giro aqui para vocês verem, não sei se vocês conseguem ver, ali o pessoal chegando, tudo com pãozinho na mão, suquinho, é isso aí, estamos juntos, juntos somos mais fortes e com Deus na nossa frente nós somos imbatíveis, é Brasil, sobreviver de pãozinho e suquinho não dá. Defina um comunista, fica mais fácil assim. O comunista para mim é aquela pessoa que não tem coragem de dizer as coisas em público, diz no pé da orelha dos outros e que sempre pensa ser o dono da verdade, essa é a definição que eu tenho do comunista. Um político profissional. É aquele, o comunista profissional é aquele que prega a distribuição de renda, diz que é pobre e chega na época das eleições, consegue gastar alguns bilhões de cruzeiros na sua campanha para ser eleger deputado, esse é o político profissional, é aquele que prega, que diz que é pobre, que é operário e gasta bilhões de cruzeiros para ser eleger. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira, compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.